E representantes de quatro países africanos vieram ao Brasil conhecer todas as etapas da produção de hortaliças. Elas querem levar para os países de origem as experiências bem-sucedidas do Brasil. Eles vieram de Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe para encarar uma rotina puxada. Aqui vão aprender em aulas teóricas e no campo, técnicas utilizadas na produção de hortaliças. Entre os participantes, uma característica em comum. Todos têm interesse em levar mais conhecimento para o país de onde vieram. Nós passamos a nossa experiência para eles, nossa experiência de quase 40 anos e aplicam com modificações, é claro, aos países de origem deles. Nilson ficou surpreso com o que viu por aqui. Ele diz que perto do Brasil a produção de hortaliças angolana ainda está muito atrasada e quer trabalhar para mudar isso. As técnicas que nós usamos não são das mais atuais, usamos ainda técnicas do passado e estamos a tentar melhorar agora. Na expectativa de quando regressar, puder transmitir esse conhecimento para quem não teve a oportunidade de estar cá, que é para poder contribuir para o desenvolvimento do país. Apesar de o curso ser direcionado a países africanos de língua portuguesa, também estão presentes aqui alguns brasileiros. Eles são de regiões onde a Embrapa quer melhorar a tecnologia de hortaliças ou até mesmo introduzir esse tipo de produção. Ítalo veio para o curso com diversos desafios pela frente. No Pará, onde ele mora, 90% do que a população consome de folhas é produzido ali mesmo. Mas com a produção de frutas, a história é bem diferente. A maioria vem de outros estados. A gente pretende identificar quais tecnologias que são mais promissoras, testá-las lá na região e a partir do momento que a gente identifica quais tecnologias foram bem nessa região, a gente vai estar levando até o produto através de cursos, dias de campo, troca de conhecimento. O curso é uma parceria da Embrapa com a empresa japonesa de cooperação internacional, a Jaica, e também a agência brasileira de cooperação. Cada participante vai apresentar um projeto para implantar no país de origem. As melhores propostas vão receber um apoio entre 20 mil e 50 mil dólares.